Olá, boa noite. Eu sou Caroline Blaut e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O maior evento de máquinas para o agronegócio começa hoje em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Uma oportunidade de conhecer as novidades e fechar negócios. Inovação e conectividade para melhorar a produção no campo. A Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, a AgriShow, é considerada a principal mostra tecnológica deste tipo na América Latina. Uma estrutura de 400 mil metros quadrados que é uma verdadeira vitrine a céu aberto. Aqui, produtores rurais encontram o que há de mais avançado em máquinas para plantio, colheita e aplicação de defensivos. Esse setor gera renda, esse setor gera emprego, esse setor gera superávit na balança comercial do país, ajuda o país a pagar as suas contas e tem ajudado muito bem. Na feira, dá para ver a tecnologia da informação aplicada em cada máquina. Esses tratores, por exemplo, têm GPS e são integrados a uma central de controle e operação. Assim, do escritório dá para acompanhar o desempenho das máquinas. A tecnologia também permite que os agricultores plantem e colham mais, com menos custo, dentro do período de safra. Agricultura de precisão, gerenciamento de frota, com a decisão rápida, você passa a ter uma agricultura de decisão. E isso melhora a eficiência dos nossos produtores no Brasil, nessa agricultura tropical e tão farta que nós temos em nosso país. E se você acha que todo esse material veio de fora do Brasil, está enganado. A indústria de máquinas daqui é referência mundial e está pronta para atender as demandas do país. E mais, exporta esse conhecimento para o exterior. Nós somos 750 fábricas de máquinas e implementos agrícolas no Brasil. E essas empresas exportam 30% do que produzem. Exportam principalmente para países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, América Latina, África e para o resto do mundo. Isso demonstra a competência e a capacidade de produzir e se ajustar os produtos a novos mercados. Toda essa tecnologia ajuda a impulsionar um setor fundamental para a economia do Brasil, o agronegócio. No ano passado, o setor registrou uma safra recorde de mais de 230 milhões de toneladas de grãos. O governo federal apoia este setor com várias linhas de crédito operadas principalmente pelo BNDES e pelo Banco do Brasil. Entre as linhas está o PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o Programa ABC, que apoia a agricultura de baixa emissão de carbono, e o INOVAGRO, que é o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária. Dados do Ministério da Agricultura apontam que médios e grandes produtores rurais contrataram mais de 100 bilhões de reais de julho de 2017 a março deste ano. Desenvolver a indústria nacional e os veículos produzidos no Brasil, gerando mais empregos. Pelas redes sociais, o governo afirmou que vem aí o Programa Rota 2030. Com o Programa de Incentivo à Indústria Automobilística, as montadoras que investirem em pesquisa e tecnologia vão poder abater esses valores dos impostos, o que, segundo o governo federal, vai incentivar uma nova era na indústria automotiva. A nova política vai conceder crédito tributário para as montadoras que investirem em pesquisa e desenvolvimento, o que vai modernizar toda a frota de veículos. O Rota 2030 vai incentivar a competitividade, os avanços tecnológicos e dar mais segurança aos investimentos. Há 12 anos, o Brasil é considerado área livre de febre afetosa. E para manter essa condição, os produtores devem vacinar seus rebanhos. A nova etapa de vacinação começa amanhã, dia 1º de maio. Quem não vacinar os animais está sujeito a punições. Um a um, os bois dessa fazenda no Lago Oeste, região que fica a 40 quilômetros de Brasília, recebem a dose da vacina contra a febre afetosa. Alexandre tem um rebanho de 54 cabeças de gado e conta que faz questão de imunizar os animais já no início da campanha. Segundo ele, o custo da vacinação é baixo se comparado com os prejuízos que a doença pode trazer. Nós somos livres dessa doença, da febre afetosa, já há alguns anos em Brasília. Mas se tiver um caso, já tem que eliminar o rebanho inteiro. É um protocolo bem perigoso. E é um custo barato, relativamente barato. Foi R$ 70,50 doses. Então você vê, dá um tono de dois e pouquinho por dose. Então é muito pequeno em vista da importância que tem. A preocupação de Alexandre tem justificativa. A febre afetosa é uma doença de fácil contágio e pode causar perdas significativas à criação. A febre afetosa é uma doença viral com alto impacto econômico. Ela é uma doença que se atingir o rebanho, o animal começa a manifestar vesículas, vamos dizer, aftas pelo corpo. É uma doença que é o termômetro de fato para a vigilância na saúde animal. A expectativa é que só aqui no Distrito Federal, mais de 96 mil bovinos e búfalos sejam imunizados na campanha que vai até dia 31 de maio. A medida é uma forma de manter o status do território como livre da incidência da doença. Hoje o Brasil possui o maior rebanho comercial do mundo, com mais de 218 milhões de cabeças de bovinos e búfalos. É também o maior exportador de carne com vendas para mais de 140 países. O último foco de afetosa foi registrado no município de Japorã, Mato Grosso do Sul, em 2006. Em 2007, o estado de Santa Catarina foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal como a primeira zona livre de afetosa sem vacinação do país. O Ministério da Agricultura alerta que é preciso seguir à risca o calendário nacional. O pecuarista que descumprir a medida estará sujeito à autuação e multa, cujo valor varia conforme regras de cada unidade da federação. Caso o produtor não vacine no período, ele tem sanções que são aplicadas. A primeira delas fica suspensa à movimentação de seus animais da propriedade, até que ele regularize a situação. Além disso, ele pode ser autuado pelo serviço oficial, com valores pecuniários que variam de acordo com cada estado. E ainda precisa fazer a vacinação compulsória sob acompanhamento do serviço oficial. Atenção contribuinte! O prazo da entrega da declaração do Imposto de Renda termina hoje às 23 horas e 59 minutos. Até às 5 da tarde, a Receita Federal recebeu mais de 27.797.000 declarações, uma média de quase 5.000 por minuto. A expectativa é que 28.800.000 contribuintes entreguem a declaração. Quem perder o prazo está sujeito à multa mínima de R$ 165,00 e máxima de 20% do imposto devido. Mais informações no site da Receita Federal. Um projeto inédito na luta contra a violência no Brasil. Uma parceria entre o governo e diversas religiões, como a católica, evangélica, espírita e de matrizes africanas. Esse foi o assunto de encontro entre o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, e representantes religiosos. A repórter Gabriela Noronha está no Ministério da Justiça e tem as informações ao vivo. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Caroline. Uma boa noite a todos. Olha, essa mobilização com as igrejas faz parte de uma estratégia do governo federal de integrar diversos setores da sociedade na busca de melhorias no sistema de segurança pública. Participaram aqui hoje do encontro no Ministério da Justiça, além de representantes de igrejas católicas, evangélicas, espíritas e de matrizes africanas, também representantes de associações que realizam trabalhos sociais em comunidades e espaços públicos. Durante a reunião, Carol, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, apresentou dados sobre a violência e a segurança do país e falou sobre a importância do trabalho da religião junto aos jovens. Segundo o ministro Jungmann, com essa parceria o governo espera melhorar alguns serviços como os prestados na prevenção primária de crime, no apoio à saúde mental e emocional dos profissionais de segurança pública e na ressocialização de presos. Também foi anunciado aqui hoje que será criado um conselho para coordenar essas ações. Volto com você no estúdio, Carol. Tá certo, Gabi. Obrigada. Boa noite. E o presidente Michel Temer acabou de anunciar pelas redes sociais que autorizou o reajuste do programa Bolsa Família. Em sua conta no Twitter, Temer disse que renovou o programa Luz para Todos, que beneficiará mais de 2 milhões de pessoas. O presidente também falou que o projeto do novo salário mínimo está encaminhado e será o maior salário mínimo da nossa história. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Um bom feriado para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e a TV do Governo Federal.